Música Alô torcedor do Falcão, tem novidades chegando aqui no CT Nakazawa Treinador novo, comandante novo para o trabalho da Copa Paulista 2019 Professor Tuca Guimarães, com passagens por grandes clubes Vem atualmente da equipe do Boa, onde conquistou um importante título do interior Bom, fala com ele aqui, primeiramente professor, muito boa tarde Seja muito bem-vindo ao clube, queria que você falasse para o torcedor do Atibaia Para o torcedor do Falcão, a expectativa para a disputa da Copa Paulista Boa tarde, é um prazer enorme, acho que o que me motivou a vir foi a ambição do Atibaia A gente sabe que é um clube que tem projeto, que sonha alto E o Alexandre, a gente teve inúmeras conversas E eu me deparei com um projeto que me cativou E a minha ideia é que seja um trabalho longevo E que a gente consiga colher bastante frutos a médio e longo prazo Falar um pouquinho da sua carreira para o torcedor do Atibaia, para guerreiros do Falcão Que sempre acompanham o clube Eu no futebol já disputei a série A, B e C do Brasileiro Passei por Figueirense, Boa Esporte, Portuguesa, Nacional, onde me sagrei campeão paulista Eu sou oriundo do futsal, né? Eu estou há 10 anos no futebol de campo, mas antes disputei 10 edições da Liga Nacional de Futsal Trabalhei na seleção peruana por dois anos Acredito que tenha sido um dos maiores ganhadores dentro do estado de São Paulo aí no futsal E chego no Atibaia com uma perspectiva enorme, como eu disse, de fazer um trabalho a médio e longo prazo Eu acho que o Atibaia tem um projeto e isso falta aos clubes hoje O Atibaia busca se consolidar no cenário nacional E eu gostei muito de fazer parte dessa história E buscar escrever algumas páginas de sucesso aí junto com o clube, com o Alexandre, com o Pepe e toda a diretoria Como é que foi esse contato pra você vir trabalhar no Atibaia? Já que por ser campeão do interior, ter feito uma grande campanha no campo do Norte Mineiro Que é muito forte, os convites é o que não faltou pra você Hoje na minha vida eu me permito trabalhar com felicidade E algumas opções, inclusive de ordem geográfica Atibaia é um lugar que é próximo da minha casa É um lugar que eu consigo estar próximo da minha família É um lugar que me mostrou um projeto consistente, sólido Então esses ingredientes pesaram muito na minha tomada de decisão Pra mim vir pra cá e buscar fazer um grande trabalho O que o torcedor pode esperar da equipe, do comandante na Copa Paulista Percebi que nas suas palavras, do presidente, a ideia não é apenas disputar Pelo trabalho que está feito, pela equipe que está sendo montada E os jogadores que estão ficando no clube A ideia, como você falou, é jogar pra terminar em primeiro lugar e buscar o título É, mais que o título, a consolidação de um calendário anual Você ter a chance de buscar uma vaga na Série D do Brasileiro E a partir daí construir uma história dentro do cenário nacional Essa é a ideia do Atibaia Esse foi um dos fatores que pesaram muito na minha tomada de decisão E eu espero que a gente tenha muito sucesso nesse projeto Que a gente consiga realizar da forma que ele está sendo proposto E ter grandes resultados Pra fazer com que o Atibaia, no ano de 2020, já tenha um calendário em nível nacional Pra finalizar, como que é o treinador, o comandante que chega no Atibaia hoje? Organizado Um trabalho organizado, um time organizado Um time que tenha a proposta de jogo definida Que saiba o que está buscando a cada instante do jogo Que conheça todos os setores do campo E saiba o que está buscando em cada setor Essa é uma característica que marcou meu trabalho em todos os lugares que eu passei E que vão estar bem presentes aqui no dia a dia do Atibaia O programa FOA, TV Falcão, em nome do Esporte Clube Atibaia Desejo a você boa sorte Que você possa conquistar todos os seus objetivos aqui No comando da equipe do Atibaia Agradeço, agradeço Espero que seja uma longa estada E que a gente consiga ter grandes realizações E grandes conquistas com essa equipe Que tenha um ambiente maravilhoso E uma estrutura que melhora a cada dia Isso é um fator que com certeza Contribui muito na hora da obtenção dos resultados